Paz e Vericel, como é você? J. Boni, Reiki Márcio, numerólogo cabalístico, praticante de barra de atos, piroterapeuta e um ser humano como você. Estamos aqui hoje convidando para você que venha fazer o curso de Reiki nível 1, 2 e 3 semestrado. Reiki é uma técnica de equilíbrio universal, onde vai conectar e expandir a nossa consciência, nos empoderando daquilo que já somos. Somos seres livres, perfeitos, felizes, ricos e prósperos. Porém, a nossa sintonia vibracional está um pouco debilitada, devido às crenças limitadoras, os medos e os próprios arquivos que a gente tem no registro acástico, que é o nosso livro da vida. Tem a ver com o que? Com o DNA, com a memória do papai, mamãe, antepassados. Isso aí são memórias, não é a divindade ou mesmo a pureza que nós somos. Então, com o Reiki você vai potencializar a sua energia de essência de luz e no momento seguinte, no Reiki 2, você vai aprender a reprogramar, destruir, recriar toda a memória, utilizando essa energia de uma forma consciente, luz, que é a sabedoria do ser que nós já temos. Nós temos muito conhecimento aqui. Porém, devido a essas máculas, como se fosse poeiras, como se fosse um vírus ego no computador, a gente não consegue acessar. E fica aí, perdendo tempo na vida, em relacionamentos, em coisas que não têm muito sentido na vida. Ou seja, não manifestamos a nossa felicidade, alegria de viver, que é isso que faz com que a vida aqui tenha um sentido. Felicidade, alegria. E tudo isso se transforma em riqueza. Então, a gente começa a viver pela lei da abundância, a lei da provisão infinita. Então, o Reiki 2 é para isso. E o Reiki 3, você vai então entrar no caminho do Senhor de si mesmo. Potencializar tudo isso e eliminar todas as crenças limitantes. E aí, então, no momento seguinte, você vai ser um Senhor de si mesmo, que é o mestrado. E você vai poder, então, multiplicar isso. O que é que eu faço hoje? Hoje eu tenho aí a permissão, vamos dizer assim, a frequência vibracional ideal para que eu possa ativar o que você também é, um Senhor de luz divina. Eu sou um interruptor de luz, que é o Chokurei, é o Daikomyo. A gente fala assim, é a luz divina aqui, agora. Fico convido para você, você agenda o seu horário, você escolhe o horário que você vai se conectar com a sua energia, sua fonte, sua alegria e eliminar todas as crenças limitantes. Tudo que está aí impedindo de você ser o que você sempre foi. Um ser feliz, próspero, rico e saudável, principalmente. A gente curte toda essa grande aventura que é a vida. Um grande abraço, o senhor está bom aqui. A gente, o seu horário com a gente, né? Ou então, nós vamos até você também. Fazemos isso, você marcar um horário na sua casa, no seu espaço, na sua escola. A gente vai lá e faz essa conexão Reiki, né? Reiki, energia do universo, que vida. Olha que simples, né? Então, rei, o divino, independente de religião, é a luz, a fonte da vida e que a manifestação dessa vida. Ou seja, aqui no meu corpo, no seu corpo, na água, no fogo, na terra, na planta, nos animaizinhos, né? No ar, principalmente. A gente vai aprender a usar muito o potencial do ar, que tem os quatro elementos. Então, olha que bacana. Você vai aprender a usar tudo que você já tem, já utiliza, porém, com sabedoria, né? Com a luz, né? Da essência divina. A consciência desperta. Um grande abraço. O Jataboni. Um ser humano como você, manifestando a sua luz. Com certeza, você é a luz. Você é o que mais importa aqui. Namastê. Pausa diferencial. Como vai você? Roberto Boni, Reiki Master. Este áudio e-book curso estará anexo na descrição para que você possa baixar essa postil e-book com toda a informação desse curso de Reiki nível 1 que preparei para iniciar o curso. Nesse curso, você vai saber o que é a energia Reiki, como ela manifesta no universo através do nosso corpo e como, ao nos conectarmos com essa fonte da vida universal, potencializamos todas as nossas habilidades da essência que proporciona a paz, alegria, felicidade, a revitalização, a riqueza, a abundância, através de símbolos quânticos. Quando iniciei esse curso, Dr. Michael Zui, verifiquei que realmente, quando utilizamos naturalmente, com sabedoria, o que já está em nossa origem de essência divina, tudo fica mais fácil. Tudo vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Nesse curso nível 2, você vai aprender a reprogramação mental, a apagar informações da origem do seu DNA, da sua árvore genealógica e do seu subconsciente, Seja bem-vindo ao despertar da consciência e se tornar um mestre de si mesmo. Sistema Usui Significado Cada civilização, cada cultura, em seu tempo e costume, conheceu ou conhece por um nome diferente. Ki significa energia vital Os hindus chamam de Prana, os chineses de Chi, os egípcios chamavam de Ka, os gregos de Pneuma, os judeus de Nefesh, os Kahunas da Polinésia chamam de Maná, os russos de Bioenergia, os alquimistas de Fluido da Vida e os cristãos de Luz do Espírito Santo. Origem As origens se perdem no tempo. Muito do conhecimento e do caminho percorrido pelo reiki foram passados oralmente de mestre para discípulo e com ele se foram. No final do século XIX, Mikauzui, um monge japonês e estudioso das religiões, procurava a resposta sobre o método de cura que Jesus e Budas usavam em seu tempo. Percorreu parte da China e Índia. Nesta busca, algumas versões falam que chegou a ir para os Estados Unidos, mas foi no próprio Japão, em um monastério budista, que achou a resposta em pergaminhos, escritos em sânscrito por um monge. Nestas escrituras, Uzui tomou contato com a técnica do reiki. Passando longos anos estudando-a, porém, uma coisa era conhecer a técnica, outra era saber como ativar a energia necessária à aplicação da técnica. Uzui decidiu meditar e jejuar como os antigos e subiu ao monte Kuriyama, no Japão. Passando 21 dias em meditação e, para contar o tempo, colheu 21 pedras que descartava ao final de cada dia. Na manhã do 21º dia, viu luzes que o atingiram no chakra do terceiro olho e visualizou a formação dos símbolos do reiki, através das luzes. Ficou inconsciente e, ao despertar, sentiu-se revigorado, apesar dos dias que passou em jejum. Este foi o primeiro sinal que percebeu que havia conseguido ativar a energia. Ao descer do monte, Kuriyama feriu um dos dedos do pé e, instintivamente, colocou a mão sobre o machucado, curando-se. Este foi o segundo sinal. No pé da montanha, entrou em uma casa que servia refeições aos peregrinos e fez uma refeição normal, mesmo tendo passado 21 dias em jejum à base de água e não se sentiu mal. Este foi o terceiro sinal. Percebendo que a atendente que o serviu trazia um lenço amarrado pressionando o queixo e a cabeça, Uzui indagou o motivo e ela lhe disse que estava com dor de dente. Uzui colocou a mão sobre sua face e a dor cessou. Quarto sinal. Chegando ao mosteiro, soube que seu amigo e mestre do monastério havia sido atacado por uma crise de atrite. Foi visitá-lo e aplicou a imposição de mãos, curando-o da crise. Este foi o quinto sinal de que havia conseguido ativar a energia e a chamou de reiki. Nesta época, no Japão, as pessoas doentes ou debilitadas viviam juntas em uma determinada região e eram mantidas com a ajuda do resto da população. Uzui instalou-se numa dessas regiões e passou a aplicar e ensinar a técnica gratuitamente. Percebeu que algumas pessoas se curavam e mesmo assim voltavam à vida de pedintes, que estavam acostumados. Enquanto outras prosseguiam em seu caminho. Então, concluiu que curar o corpo é apenas uma parte do processo e que a cura total só ocorre quando a energia atinge a mente, o corpo e o espírito, restabelecendo o equilíbrio e a harmonia. Ikaozui era adepto da escola Tendai, o budismo tântrico japonês, uma escola cuja base é o estudo de símbolos e praticante de kofo, a arte iog da respiração e da meditação para controlar as energias básicas do corpo e do que o envolve. Ikaozui morreu por volta de 1930. Seus poucos discípulos passaram a difundir a técnica seletamente no Japão, que só chegou ao ocidente através de uma havaiana chamada Havaio Takata, de 1900 a 1980, que se submeteu a um tratamento de reiki, devido aos graves problemas de saúde. Depois de curar a senhora Takata, passou alguns anos no Japão para aprender a técnica com Chujiro Hayashi, um dos discípulos de Uzui, de 1878 a 1941, médico oficial da marinha japonesa que sistematizou o reiki para uso clínico. Em sua clínica em Tóquio, Hayashi passou a usar várias pessoas canalizando o reiki para um só paciente, pois considerava que assim a energia era potencializada. Desenvolveu também o sistema de níveis para o recebimento das sintonizações e dos símbolos que eram trocados pela prestação de serviço dos adeptos no atendimento aos pacientes da clínica. Chujiro Hayashi é considerado o sistematizador do reiki, pois organizou e sistematizou o método descoberto por Mikauzoi. Essa história é contada pelos mestres que a receberam da senhora Takata, inclusive de que Mikauzoi era cristão, estudioso das religiões e diretor da Universidade de Doshisha, em Kyoto, no Japão. Porém, pesquisas recentes nos dão conta de que, em alguns aspectos, essa versão foi ocidentalizada para que a técnica do reiki fosse melhor aceita nos Estados Unidos e Europa. Se pensarmos no mapa político mundial, na época em que a senhora Takata trouxe a técnica do reiki para o ocidente, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, onde o Japão, devido a sua política imperialista e expansionista, era mal visto pelos Estados Unidos. E acabou se ornando um dos adversários mundiais, junto com a Itália e a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Realmente devemos levar em consideração que a situação exigiu que a história fosse retontada para que o reiki pudesse ser introduzido no ocidente, ainda com muitas reservas ao que vinha do oriente, e principalmente do Japão, pós-guerra. Essa ressalva necessária para que você, leitor, fique ciente do fato e, quando se deparar com uma versão diferenciada desta, possa ter conhecimento para discernir os aspectos relevantes dos que recebem apenas para embasar determinadas teorias que se favorecerem destes aspectos. O sistema reiki chamado tradicional segue esta linha que traçamos. Atualmente, existem outras linhas de reiki com nomes, cursos e iniciações diferentes, que são uma variação do sistema tradicional. A variação é de forma e não de conteúdo. A energia é a mesma, assim como os benefícios e a fidelidade, seja como for a pesquisa, o trabalho, o mérito, da redescoberta do reiki é de Mikau Uzui, e se esta técnica milenar, mesmo com todos os percalços políticos e diferenças culturais, chegou até nós, ocidentais, somos da opinião que o mérito é da senhora Takata, e por isso lhe somos gratos. Princípios espirituais do reiki Aqui estão os cinco princípios do reiki, ensinados pelo Dr. Mikau Uzui, que enfatiza a necessidade das pessoas se concentrarem no presente, no aqui e no agora. O viver o aqui e agora consiste no despertar da consciência, ou seja, naquela frase famosa do orai e vigiai. Perceber-se e auto-perceber, observador, observado, autocrítica da razão pura. Princípio 1 Precisamente hoje, não te preocupes. Todas as coisas acontecem de acordo com o plano divino e universal, e nossas preocupações interferem, criando limitações para o eu sou. Devemos então ficar sincronizados com o universo. Auto-observação O que pensamos e como trabalhamos afeta diretamente em todos os níveis do cosmos. Então, ser honesto comigo mesmo é me amar o bastante para fazer com os outros o que desejo que façam por mim. Estar em sintonia com o que faço cria harmonia e me deixa ser produtivo para a sociedade. Esse é o poder do amor. Ama-te a ti mesmo. É vivificar a vida. 3. Demonstra gratidão com tudo que é vivo Eu me considerarei merecedor de receber tudo o que o universo me oferece e utilizarei as dádivas criativamente para o benefício da humanidade. E não só para mim. Nós receberemos o que pedimos. Por isso é importante estarmos conscientes da responsabilidade desses pedidos. O despertar. Sou Deus em manifestação. Quarto princípio. Precisamente hoje não te aborreças. O mestre de si mesmo. Não me deixarei ser afetado por meus desejos e expectativas. Se deixar meu ego ficar no caminho, não perceberei que a situação é um espelho que mostra uma reflexão da causa e efeito criada por mim. A lei do espelho. Autocrítica da razão pura de Immanuel Kant. Quando você se deixa entregar ao propósito maior da sua vida, você expande sua consciência e vivencia o seu eu espiritual. Isso é uma prática da transformação e das impressões. Quinto princípio. Honra teu pai, mestres e idosos. Prática de gratidão aos pais e nossas raízes, os antepassados. Podemos reprogramar o nosso destino e transceder o karma com essa prática diária da gratidão. Tudo o que compõe o planeta, a terra, a água, o ar, a terra, as plantas, as pessoas, as animais, é criação divina viva. Foi dado ao ser humano tudo o que é preciso para que possa viver em harmonia. Respeito, amor e união. Nós somos energia própria, vivenciando experiências coletivas. E devemos mostrar respeito para nós mesmos, para o planeta e todos os seres que nele habitam, colocados aqui pela força divina criadora. Um novo paradigma holístico. O todo integrado. O termo paradigma significa um modelo que serve como parâmetro de referência para uma ciência. Foi o físico Thomas S. Kuhn que a utilizou como um termo científico em seu livro A Estrutura das Relações Científicas, publicado em 18962. O holístico estabelece um novo paradigma, o todo integrado. Os avanços científicos possibilitam a solução de problemas cada vez mais complexos. No entanto, o que mais ouvimos hoje em dia é a palavra crise. Palavra que tem adquirido um significado amplo nos últimos tempos. Crise pessoal, moral, política, financeira, mundial e até espiritual. Não importa a crise, dela se ocupam intelectuais, políticos, economistas e os indivíduos em geral. Uns na tentativa de explicá-la, outros de contorná-la ou de resolvê-la. Essa sensação se traduz pela falta de habilidade do homem em lidar com o progresso que ele próprio criou ou seria uma atmosfera natural de mudanças. Através da consciência, o ser se relaciona com o mundo e vai realizando as suas experiências. Observa, sente, ouve, manuseia, cheira e prova. Experimenta. Com o conhecimento, as experiências são ordenadas e unificadas. Após isso, são interpretadas. O homem começa a estabelecer relações entre coisas, fatos e fenômenos. À medida que vai alargando seus horizontes, que vai enriquecendo suas experiências, busca explicações cada vez mais elaboradas e uma compreensão a cada dia mais ampla. E assim ele caminha, lenta e progressivamente, evoluindo no mito em direção à filosofia, do senso comum em direção ao conhecimento científico e nessa busca o conhecimento de si mesmo, sua origem e seu destino. A nova visão holística compreende o homem como um todo integrado, com diferentes níveis, frequências de manifestação do ser, sendo todos eles interligados energeticamente. Ou seja, o físico, o etéreo, o mental, o emocional e o espiritual. O que são corpos sutis ou corpos energéticos? Somos seres multidimensionais. Ou seja, vivemos em várias dimensões. Assim temos sete corpos através dos quais nossa consciência se expressa em cada plano. Vamos ver os quatro corpos inferiores, que é o que mais utilizamos. Corpo físico ou biológico. É o veículo para a expressão de nossa consciência no plano físico, algo semelhante a um escalafandro passado e quase incômodo, de que utilizamos para atuar no meio físico. E esse corpo físico que é que interagimos? Ele é pesado, ele tem a resistência atmosféria, ele se deixa envelhece e adoece. Esse é um corpo. Temos então o corpo etérico ou corpo vital. É o veículo energético do corpo físico, onde se localiza os chakras e por onde captamos o prana, que nos dá vitalidade. O prana é a vida, o ar, é o espírito da vida, no qual também atuam as terapias energéticas, como reiki, terapias prânicas e outras. Terceiro, o corpo emocional ou astral. É o veículo da sensibilidade e emoções, utilizado para a expressão de nossa consciência. No plano astral, com ele, fazemos as viagens astrais, onde ficam a margenar as emoções. Tudo, na realidade, aqui, manifesta ou travar nossos sentimentos. Se estamos tristes, as coisas não vão muito bem. Se estamos felizes, as coisas vão melhor. E isso está relacionado ao campo astral. Por isso, os sonhos têm muito a ver com o que vamos fazer ou não de bom no outro dia. Por isso, a aplicação do reiki à noite, você vai ter um sono reparador e vai resolver muitas questões mais tranquilamente. O corpo mental é o veículo do intelectual, da intelectualidade, de que se utiliza o espírito para se manifestar como um intelecto concreto e abstrato. Nele, a vontade se transforma em ação. É a sede da consciência, ativa dos pensamentos e processos mentais, e onde ficam armazenadas as formas de pensamentos. É importante estar sempre limpando, usando palavras construtivas, para limpar esse corpo. Assim, ele vai se tornar mais prático e criar coisas boas e novas. Os três corpos superiores. Corpo causal ou perispírito. É a sede da memória, onde ficam registradas todas as nossas experiências do presente e do passado. Serve de molde fluídico para a constituição do corpo biológico, atendendo aos processos kármicos. É o corpo espiritual, pois é o único que sobrevive durante os ciclos reencarnatórios, sendo que os outros são defeitos e modelados a cada nova etapa exclusiva. Ou seja, aí está a memória do DNA, a memória fativa, a memória aditiva, tudo o que trazemos em memória e que manifesta aqui, tanto no corpo físico, como também na vida. Aí vai ser determinado o sexo, o país que você vê, nasce, a cidade, o estado, a família, no nível social. E por isso, ele pode ser reprogramado. Dois, o corpo búdico, é a sede da intuição. Três, o corpo átmico, é o espírito, é o estado de consciência. Estes corpos, você vai aprender melhor quando a gente for iniciado no Reiki e percebê-los de uma forma mais natural. Campos áuricos ou campos energéticos. Muito se fala sobre a aura, aquele corpo que se vê, a luz que se vê perto do corpo físico. Ela tem de 5 até, chega até a 50 centímetros ou mais, depende da frequência vibracional e emocional de cada um. Todos os seres vivos se revestem em um ralo energético. Aura. Tem a forma de um ovo com a ponta para baixo. Tem a função de filtrar, alimentar e proteger energeticamente o todo integrado. Os principais campos que compõem o conjunto áurico são Campo de aura saúde, Campo de aura espiritual, Campo da aura repercussão mental, Campo da aura vibratória e Campo da aura cósmica. O Campo da aura da saúde. O que mais a gente se abala ou deixa ser infiltrado quando a gente fica com preocupações, sentimentos de raiva, ira, medo, incerteza, indecisão, baixa a frequência desse corpo e então ele deixa de proteger o corpo físico e os outros corpos e então a vibração do vírus ou da bactéria acaba então atravessando essa frequência e manifesta um desequilíbrio ou a doença. Está localizada no espaço entre 2 a 8 centímetros do corpo físico. De grande concentração de energia em torno do corpo físico refletindo o estado orgânico da matéria física através da irradiação do calor. Suas cores são rosa, esbranquiçada, branco azulado e cinza bem claro. Campo da aura espiritual. Está localizado no espaço entre 0 a 10 centímetros do corpo físico. Recebe esse nome porque é onde está alojado o perispírito. É o principal campo de alimentação do sistema energético do todo integrado. Físico, etéreo, mental, emocional e espiritual. Sua cor predominante é o amarelo, claro, luminoso. podendo apresentar outras tonalidades de cores. Campo aura repercussão mental. Está localizado no espaço entre 10 a 25 centímetros do corpo físico entre a aura espiritual e o campo vibratório no qual estão localizadas as energias negativas produzidas pela mente ou seja, as formas pensamentos. Sua cor predominante é escura e agressiva tais como vermelho, escuro, marrom, mostrado, etc. Aí estão os pensamentos negativos, né? Aquela que a gente fala de amor, mas sente outra coisa, né? Então fica aqueles pensamentos perturbadores, né? Tanto de pagar uma conta, como se preocupado com a roupa ou então sembrando de uma cena ruim ou imaginando uma briga sem nem ter passado por isso ou uma discussão ou quando não alimentando a discussão que já passou ou seja, não se vive o presente fica alimentando sentimentos ali através dos pensamentos negativos e isso vai enfraquecendo e consumindo energia e baixando a frequência Campo da aura vibratória está localizado no espaço entre 25 a 60 centímetros do corpo físico para cima seguindo-se a aura espiritual e ao campo repercussão mental no qual estão alojados as reservas energéticas que deverão abastecer o mecanismo do todo energético físico, mental e espiritual e muito colorido pois neste campo se encontram as energias luminosas verde, azul, amarelo e rosa que são filtradas pelo campo energético da aura cósmica isso a gente então quando começa a meditar faz o relaxamento, né? e o próprio reiki em si você aplicando, você acessa a frequência de paz e harmonia Campo aura cósmica está localizado acima de 60 centímetros do corpo físico é o grande reservatório energético pois capta as energias do universo é deste campo que a mente capta as energias para o campo vibratório sua dimensão e capacidade estão ligadas diretamente ao grau de evolução espiritual é um campo multicolorido então o que a gente faz é yoga, a meditação é iniciado no reiki sua vibração seu canal de energia abre e você recebe mais energia da fonte da vida rei e se manifesta aqui no ki e vai manifestar em todas as áreas da sua vida por isso que o reiki é uma técnica de equilíbrio universal então agora vamos falar sobre os chakras ou campos energéticos neste tempo aqui do curso eu vou acrescentar um outro vídeo que vai falando dos mantras palavras de poder do som universal de cada um onde eles atuam como que eles fazem para ativar a prosperidade, a saúde, a riqueza, o amor para que você possa ter base e saber o que acontece quando a gente tem um sentimento o que acontece com os chakras e como eles influenciam a nossa vida no cotidiano seja no trabalho, no emprego, na espiritualidade seja na atmosfera da energia magnética seja na lei da atração, da riqueza, da felicidade então é muito importante eu saber como manter e alinhar os chakras com os mantras para que você tenha um bom aproveitamento desse curso, e-book, áudio vamos fazer uma segunda parte e assim você vai poder praticar bastante e ter mais informações de como funciona o reiki nivion inscreva-se no canal deixe seu like compartilhe e como já falamos na descrição desse audiobook você tem a apostila para você baixar ok é uma colaboração bem ilusória que você pode adquirir ok mas o curso só de ouvir você já vai estar aí aprendendo é uma opção muito obrigado por estar aqui comigo multiplique esse áudio para que possamos ser cada vez mais útil com essa técnica maravilhosa que é o reiki quando terminarmos esse nível 1 depois vamos fazer o nível 2 aqui vamos falar dos poderes dos símbolos e reprogramação da mente como é que você energiza o ambiente como é que você aplica a energia à distância como é que você faz o seu o seu projeto de vida né e energiza e acontece impressionante como é muito poderoso os símbolos quânticos de reprogramação mental kármica e de criação do seu destino até breve Roberto Boni Reiki Matri um ser humano como você Namastê Olá pessoal já está bom para dar continuidade ao nosso programa de autoconhecimento e a gente tem falado muito sobre ego personalidade essência e hoje a gente vai aprender como equilibrar essa máquina tão poderosa o que são chakras como é a energia vital o corpo astral então nós vamos falar da constituição do corpo físico de onde vem essa energia então nós temos vários corpos somos seres multidimensionais ou seja vivemos em várias dimensões assim temos sete corpos mas o que a gente utiliza mais aqui agora são os quatro corpos inferiores então o corpo físico isso aqui que a gente está usando aqui agora para me comunicar com vocês que uso cinco sentidos ele é pesado não é se for caminhar a gente vê como ele é pesado mas a energia desse corpo veio através do corpo etérico ou chamado vital é o vínculo energético do corpo físico onde se localiza os chakras olha só então esse chakras tem muitos chakras mas tem os sete básicos e a gente vai começar a aprender a ativá-los tudo bem e isso é feito o que? através do prana da respiração da aplicação de reiki dos chakras contra os mons de luz então através dessas práticas que a gente vai utilizar e revitalizar o corpo etérico mas é só isso? não tem mais um corpo que é muito importante isso é o que a gente mais usa e que a gente usa para tudo realizar as coisas é o corpo emocional ou o corpo astral então é o veículo de sensibilidade que é onde a gente sente as coisas e esse ainda infelizmente é o que mais o ego usa por isso que são quatro corpos inferiores que aqui utilizados na máquina humana então esse corpo ele interage muito com o corpo mental o quarto corpo que é o nosso pensamento é o veículo de intelectualidade a gente fica aí pensando sentindo pensa e gera um sentimento no astral então são formas pensamentos que a gente tem muito dentro da gente e que às vezes aí a gente é sabotado pelos pensamentos negativos mas independente disso como é que eu vou ativar esses corpos? como é que eu vou equilibrar o meu corpo? eu estou com estresse mental estresse emocional estresse físico como é que eu faço para equilibrar isso? então existe os chakras a gente vai começar hoje a ativá-los tá bom? vamos lá então respira solta solta olha só que legal isso então a respiração é muito importante então quando a gente faz o curso de iniciação no reiki a gente aprende sobre os canais o ida e pingala tá? então é esse que eu preciso entender que através da respiração vem tudo isso tá? então o chakra básico ou raiz ele tem uma uma palavra chave tá? ele tem uma palavra de ativação que é eu vivo eu vivo eu vivo eu vivo isso ele tem quatro vortes tá? e situa-se na base da espinha dorsal né? sobre a região do sacra o cocci sabe aquele ossinho que tem embaixo aqui na coluna é o cocci é o chakra da vida e ele cabe ter energia revitalizadora né? da terra ou chamada kundalini tá? que mantém o corpo ou seja a vitalidade desse corpo pra que ative tudo o que a gente precisa então ele relaciona-se com a qualidade de vida né? está vinculado a nossa existência terrena nossa sobrevivência atua na coluna vertebral nos rins nos ossos no intestino no intestino grosso no reto tá? ele controla as glândulas supra-renais liberando os hormônios adrenalina tão necessário aqui pro organismo tá bom? então olha só como este chakra é importantíssimo e se eu não estiver atento na minha respiração aqui eu posso desequilibrar então através da prática do reiki da auto-aplicação da iniciação a gente vai ativar e olha só interessante a cromoterapia dentro dessa prática o reiki é muito profundo é muito completo tá? então é um dos cursos que você faz aqui com a gente no espaço só você vai aprender tudo isso então a cor pra ativar esse chakra básico é o vermelho então use o vermelho quando você estiver aí faltando energia tá? pra ativar isso ok? então ele atua nas glândulas supra-renais né? no plexo cocígio que é o cóccix e o mantra dele como é que eu vou ativar esse mantra? então ó afirmação é eu vivo e o mantra é LAM tá? LAM L-A-M né? de Maria e eu fecho a boca e faço LAM e que nota musical é? a nota Dó então ó Dó LAM olha que legal então é o som universal poder das nossas musicais vibrando nesse corpo então esse é o chakra que a gente tá aqui praticando hoje como é que eu ativo essa energia tão poderosa pra que meu dia seja aí ó equilibrado agora que a gente já aprendeu a ativar a energia no primeiro chakra vamos aprender a ativar o segundo chakra tá? o segundo chakra é o sacro ou sexual então a palavra de comando dele é o eu desejo e tem seis vórtex tá? então lógico sexo desejo a questão é que eu tenho que aprender a equilibrar esse chakra tá? por quê? porque se não estiver em auto-observação o eu desejo o ego desejo começa a desejar tudo que tá fora de mim eu desejo o carro eu desejo o bolo eu desejo a mulher o homem ele começa ou seja a utilizar a energia sexual de forma desequilibrada tá? e lógico vai sugar a minha energia e vai desequilibrar esse centro sexual tão poderoso tá? porque ele é o que faz com que a energia a gente crie as coisas tá? então situa-se acima dos órgãos genitais é o chakra da sexualidade e a criatividade tudo que eu vou criar está relacionado a ele tá? pela energia da criação atua nos órgãos do aparelho reprodutor controla as glândulas gônadas ovários e testículos tá? e segregadora dos hormônios sexuais que equilibram as energias sexuais do organismo então a autodisservação a prática a autoaplicação do reiki pra quem é iniciado no reiki a prática desse mantra aqui desse eu desejo tá? vai equilibrar a energia sexual tão poderosa que cria a nossa energia de magnetismo então se eu estou bem equilibrado não estou me desgastando o ego não está me consumindo essa energia tá? porque é carência né? começa a buscar tudo fora os desejos reprimidos do ego tá? eu não posso ter um carro vou lá é como bolo o ego faz assim com a gente tá? então auto-observação ele pergunta quem é que está querendo isso? quem é esse que quer isso? tá? então esse auto-questionamento auto-observação me ajuda a equilibrar isso e lógico o que a gente vai aprender aqui hoje ao mantra essa palavra de afirmação eu desejo tá? ajuda a gente a fazer isso também então a cor olha só a cromoterapia a cor do universo que vibra e faz equilibrar esse chakra é o laranja olha que interessante isso tá? a criança nós começamos naquela fase dos 7 anos 8 aquela forma de transformação então pode ver que toda criança gosta dessas cores né? o laranja é uma delas porque está em auto-transformação e isso já não acontece no adulto tá? porque ele já está ali mais fechado cheio de ego cheio de complexos ele não quer usar cores fortes mas olha só é a transformação então quando eu quiser transformar alguma coisa alguma energia transformar a minha vida né? colocar em movimento usa a cor laranja tá? para ela colocar em ativação aquilo que estava parado então cor laranja na cromoterapia as grandes suas gônadas que é o ovar na mulher os testículos no homem tá? e o plexo sacro que fica aí então acima dos órgãos genitais tudo bem? e o mantra o mantra poderoso que a gente vai usar que é o verbo criador aqui para ativar esse chakra é o mantra VAM V-A-M de Maria tá bom? e a nota musical dele como aqui nós somos o som universal o som da criação e vibração é que todos tem uma nota e a nota musical dele é a RÉ ok? então ó DÓ RÉ vou procurar buscar essa nota musical né? e verbalizar ou melhor mantralizar esse mantra VAM então nota RÉ né? DÓ RÉ VAM ok? então procure né? fazer várias vezes tá? esse mantra 3, 4 minutos uma hora se você quiser que você vai ver que equilibra o seu chakra sexual né? existem muitas questões aí né? de poluição noturna né? é é questões genitais mesmo com problema ou a própria energia sexual demilitada né? começa a praticar que você vai ver que você vai ativar esse equilibrar esse chakra e não vai deixar o eu atuar tudo bem? respirando então vamos então agora para a ativação do terceiro chakra chacra esse chakra é tão importante todos eles esses sete chacras básicos que a gente está aqui orientando para que a gente ative eles são muito importantes tá? tem até a ver como a gente vai ver depois em uma conferência né? um programa diferente que a gente vai fazer que tem a ver com as sete igrejas do apocalipse olha só como isso é poderoso tá? então vamos lá terceiro chakra é o chakra umbilical ou solar tá? chakra solar e a afirmação dele a palavra de afirmação é eu posso vamos lá eu posso eu posso eu posso afirma pratica comigo aqui agora falando e fazendo só existe o agora tá? e ele tem dez vóxicos tá? de energia tá? vamos lá ele situa-se acima do umbigo olha só é o chakra das emoções e do poder pessoal é o canal da passagem das energias emocionais é através dele que desenvolvemos a sensibilidade para a conexão com o plano físico ou com o plano astral ou seja do plano físico para o plano astral é por aqui ó no plexo solar né? nessa região aqui do umbigo né? que a gente sai em conexão está conectado às outras dimensões no astral tá? então o que acontece? aqui também existe a telepatia tá? a gente se comunica por aqui então através dele a gente desenvolve a sensibilidade para essa conexão no plano astral atua nos órgãos do aparelho digestivo controla a glândula do pâncreas tá? olha só segregadora da enzimas equilibrador de gorduras proteínas principalmente da insulina que equilibra o nível da glicose no organismo olha só como é importante isso que hoje em dia infelizmente é comum a diabetes né? na família sempre alguém tem mas sabe que na metafísica da saúde a diabetes é o que? falta de docilidade ou seja muito rígido aquela pessoa foi educada assim muito de uma forma muito austera né? os não pode da vida então a gente fica ali com receios e aqui ó primeira coisa que eu sinto quando o primeiro órgão vamos dizer assim quando eu fico nervoso tenso ou passo por estresse emocional é aqui no flexo fica duro então ou então quando inverte quando é que eu percebo que o meu chakra está desalinhado quando eu passo mal não é? eu chego numa casa e tenho uma energia meio pesada ou então eu discuto com alguém ou levo um susto muito grande eu passo mal ali ó quando eu passei mal o chakra desalinhou então ali eu já começo a passar mal fisicamente mas lembra foi uma energia um sentimento uma emoção inferior medo raiva ira né? então preste atenção nisso sentiu isso? viu que passou por um estresse assim? o que acontece? eu vou ficar desequilibrado e vai fazer que eu tenha aí sintomas e isso se eu deixar lá dentro eu tomar o remédio tá? porque ele é energia depois passa por físico o remédio pode até abrandar o sintoma mas emocionalmente meu corpo fica desalinhado aí eu não vou dormir direito eu vou ter enjôo toda hora eu vou ficar passando mal tá? e fico muito abalado emocionalmente então quando eu vou fazer esse mantra quando eu vou utilizar as cores pra que que eu tô fazendo isso? pra me equilibrar e desenvolver o meu astral no caso né? me conectar com o astral superior que a gente vai ver daqui a pouquinho tá? como é que funciona isso tá bom? então a cor dele é o amarelo na cromoterapia tá? então eu uso o amarelo no quarto ou então eu coloco uma coxa amarela quando eu sentir que estou aí né? passando mal ou se você aí é uma luz uma lâmpada de amarelo pra mim que passou algum susto tá? criança principalmente que isso acontece bastante nas crianças nos bebezinhos aquele sintoma que a gente fala de virabuxo sabe? né? então ou seja virabuxo mal olhado né? que é um susto é um choque energético que nós ou a criança toma e faz com que o chakra inverta ou começa a ficar oscilando então começa a chorar não come não dorme direito são sintomas que a gente percebe aqui mas não sabe o que é simplesmente desalinhou o chakra tá? então ao fazer usar essa cor usar esse mantra que a gente vai orientar agora você pode já estar equilibrando esse chakra novamente e lógico que tem o alinhamento de chakra que a gente aprende no curso de reiki tá? mas isso aqui já vai ser bastante pra você começar a praticar agora agora porque ele vai equilibrar o emocional que a gente a todo momento está aqui ó tá? tendo situações trocando energia né? no trabalho em casa na festa no velório no trânsito a gente está trocando energia e tudo por aqui é pelo plexo solar tá bom? então a cor amarela ok? a glândula é a pâncreas olha só que importante isso e o plexo solar da hipogástrico tá? e o mantra é o ram tá? r a m de maria mantra ram ok? e a nota musical é a mi então ó do ré mi do ré mi ram ok? pratique pratique várias vezes pra você ver que vai se vibrar aqui você vai se sentir melhor tá? e vai ter até ter bons sonhos tá? bons sonhos tudo bem? ok então respirando pratica comigo pra você sentir a energia muito bem parabéns você está indo muito bem muito bem mesmo vamos agora ver o quarto chakra tá? o quarto chakra ok? o quarto chakra é o cardíaco né? olha só tá um cardíaco coração é o que a gente mais precisa aqui né? o se amar né? voltar aí a energia de amor dentro de nós pra que manifeste fora de nós em tudo que a gente faz né? fala pensa é tão importante isso que falta muito amor hoje em dia dentro de nós né? assim temos amor mas não manifestamos então essa prática aqui é para ativar o nosso amor ok? tanto é que a palavra defimação é eu amo vamos lá eu amo eu amo eu amo tem 12 vórteces ok? e situa-se na altura do coração à esquerda e acima é o chakra responsável pelos sentimentos e emoções superiores né? quanto mais aberto estiver esse chakra tanto maior será a nossa capacidade de amar um ciclo de vida capaz de mais amplo possível ativar as pessoas atrair para si tudo o que precisa tá? sem precisar mover um dedo porque essa energia do amor é muito grande né? amor não é vida a gente fala sim é a vida de Deus aqui dentro de mim de você a criadora a energia crística atuando tá? então atua nos órgãos do aparelho circulatório e controla a glândula timo ponto imunológico do organismo pra quem não sabe a glândula timo nos conecta na fonte das fontes a fonte da energia a fonte da criação do universo a nossa origem a origem de toda a vida é a glândula timo aqui ó nesse corpo é a glândula timo então quando eu faço esse mantra eu vou estar me conectando com o meu real ser o ser solar que eu sou minha fonte tá? muito importante porque olha eu posso ter tudo posso ter inteligência posso ter conhecimento posso ter carma se eu não tiver amor fica uma vida sem sentido e isso você já tem eu tenho isso precisa só ativá-lo tá? e a gente começa a ver aqui agora o paraíso a verdade o bem e o bem em todas as pessoas coisas de fato começa a praticar o que você vai sentir e aí então nossa eu me conecto muito rápido às esceras da quinta a sexta dimensão que é onde realmente está aí a nossa origem o paraíso aqui agora dentro de mim tá bom? então a cor desse chakra né? ou seja o que ativa esse chakra a cromoterapia dele é o verde tá bom? então quer melhorar ativar por isso que quando a gente olha na natureza abraça a árvore eu estou me equilibrando e ativando o melhor de mim que é a vida manifestada através do amor então sim use o verde no quarto use uma camisa verde tá? use uma fitinha tá? quando você sentir que está aí meio abalado está meio triste em depressão muitas vezes tá? não usa aí o verde não demais mas usa que você vai sentir bem tá? a glândula então é a timo o plexo é o cardíaco e o mantra é o yam tá? yam de maria tá? e a nota musical é a fá tá? olha só uma oitava acima uma nota musical acima ascendente dó ré mi fá né? olha eu vou aí dar uma ascendência na nota musical ou seja amor alegria motivação tá? entusiasmo que é o Deus em ti tá? então olha só como é muito poderoso esse chakra aí realmente que a gente precisa muito aqui no planeta hoje começa dentro de casa não é? começa dentro de casa então do ré mi fá né? do ré mi fá yam respira sente a vibração do seu coração né? visualiza o que você quiser ver andando na natureza se permite entrar em harmonia com Gaia os quatro elementos aqui incríveis maravilhosos fazemos parte de tudo isso e lógico e harmonizando comigo harmonizo com o planeta e o planeta dá tudo que eu preciso vem essa é a lei do magnetismo mais poderosa que existe o amor né? então vai vir pra mim o que eu preciso não o que eu quero então riqueza é ter o que eu preciso na hora que eu preciso não é acumular dinheiro ou coisas sem ter como usar né? então presta atenção nisso tá bom? respirando então e vamos aí então continuar tá? o quinto chakra então um chakra bastante poderoso tá? que é o chakra laríngeo tá bom? então olha aqui o verbo criador olha o coração sabe qual o poder de Hércules é o amor então o poder de Hércules vem o amor hercúleo tá? quando ele fala com essa vibração tá? que é o grande poder que tinha força né? força de realizar as coisas então o verbo lararíngeo criadora tem tudo a ver com a energia sexual também presta atenção nisso ok? olha só a importância desse de ativar esses chakras tá? de ativar os chakras aqui tudo bem? pra me ativar os chakras é? então eu preciso saber como ativar os chakras né? então a altura da garganta né? é o chakra da espiritualidade né? ok? então olha só que é o que nós somos energia espiritual é manifestação tá? nós somos energia eu penso energia eu sinto energia energia do corpo vital o corpo matéria aqui o físico é o último tá? então vamos assumir o que somos então eu né? comunico a palavra né? de afirmação é eu me comunico eu me comunico com quem? com o meu ser com a minha luz com a minha fonte de vida tá? com o eu espiritual com o meu eu carnal é isso que a gente faz essa afirmação é pra isso tá? então 16 votos atua na altura da garganta é o chacra da espiritualidade atua nos órgãos da fonação nos órgãos do aparelho respiratório controla as brandas tiroides para tiroides que são segregadoras de hormônios principalmente a tiroxina que influi poderosamente no organismo tá? então aquela terapia do risco a gente pratica bastante as palavras construtivas as afirmações sou perfeito sou alegre sou forte sou luz manifestada sou energia sou filho de Deus sou energia manifestada olha só eu afirmo isso é o espiritual orientando o o o carnal tomando as rédeas tá? então é importante a tiroide então nem se fala né? muitos problemas que existem aí devido ao desequilíbrio das grandes tiroides tá bom? então é importante esse equilíbrio tá? e a afirmação do eu me comunico com o meu ser a cor é o azul olha só que interessante o azul que representa o céu e muitas vezes o mar não é? olha só que interessante o poder que é isso como abrange como é infinito tá? então o azul na cromoterapia pra que a gente se sintonize nessa vibração né? do chacalaríndio equilíbrio tá? as glândulas é a tiroide e a paratiroide certo? o plexo é o cervical né? e o mantra é ham com H tá? H a M de Maria ham e a nota musical não poderia ser outra senão a nota sol né? ou seja solar ou eu sol aqui né? a parte que a gente ensina de auto-observação sujeito, objetivo, lugar despertada consciência de você ser espiritual então Dó Ré Mi Fá Sol Ham Respira né? tranquilamente absorve né? absorve essa energia né? e veja como você está se sentindo veja como você está se sentindo com esse alinhamento né? do quinto chakra vamos então agora no sexto chakra olha só que incrível tá? essas práticas aqui de alinhamento de chakras a palavra da afirmação dele é eu vejo o chakra frontal né? vejo o que? com o que? com o olho do espiritual né? são 96 vórticas de energia tá? situado na fronte entre os olhos tá? é o chakra dos sentidos está associado a capacidade de visualizar e compreender conceitos mentais isso inclui os conceitos de realidade ou universo de pessoas ou a maneira como ela vê o mundo atua nos órgãos do sistema nervoso visual e auditivo controla a glândula hipófise epituitária segregadora de vários hormônios importantes para o crescimento e metabolismo dos órgãos então eu vou ativar aqui olha praticamente uma outra visão aí eu vou compreender e ver além aqui da visão física então eu vejo essa é a palavra de afirmação eu vejo eu vejo eu vejo isso a cor é o índigo a crômulo então para ativar esse chakra maravilhoso frontal é o índigo tá? a glândula hipófise epituitária o plexo é o carótido certo? e o mantra é o A1 o mantra é poderosíssimo tá? então na nota musical Lá de via láxica da origem tá? da conexão é muito importante é muito poderoso vamos fazer agora então nota musical Lá Dó Ré Mi Fá Sol Lá Á 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 M de Maria Respira sensacional maravilhoso você pode ver o ultra e além da quinta e sexta dimensão ativando então o sétimo chakra tá? para que a gente então realmente aí Nos conecte Com realmente o eu sou Então o chakra coronário Que fica aqui na altura da cabeça É o chakra por onde a gente faz A iniciação de reiki Para quem não sabe A conexão com o rei Que é o universo, o criador, luz Com o que Vida manifestada aqui agora Então isso é a reiki Então a iniciação é Por esse chakra coronário Que tudo é conectado Então a palavra De afirmação é eu sou Vamos lá Eu sou Eu sou Eu sou 960 Vórtices De energia Situado no alto da cabeça é o chakra Mais importante pois é o elo entre a mente Espiritual e o cérebro físico Sendo o centro responsável Pela sede da consciência Consciência e expressão da luz divina Em ação na terra Olha é na terra Não é só no nosso corpo não É todo É todo o gaia É todo o ser vivente Está associado a conexão da pessoa Com a sua espiritualidade E a integração de todo o seu ser Físico Etérico Mental Emocional E espiritual Sua coloração é variável Do violeta Branco com radiações azuladas e douradas Atua nos órgãos do sistema Nervoso Central Cerebral E autônomo Controla a glândula pineal Então Quando Estou fazendo esse mantra O mantra é a conexão Do eu sou Afirmando o eu sou Que até é a afirmação De Ayer Acher Ayer Quando Deus fala para Moisés Eu sou o que sou Quando eu afirmo isso Eu estou conectando O meu Deus interior Eu sou o Deus manifestado aqui Eu sou a energia criadora Luz É isso que a gente faz Nessa prática A cor é a violeta Que é a cor mais elevada A espiritualidade Nossa cor a gente faz aqui A chama violeta Transmuda todas as questões Da ilusão do corpo físico Do homem intelectual Gando pineal ou epífise Sistema nervoso cerebral e autônomo Mantra SHAM S-H-A-M de Maria SHAM A nota musical é a SI Por quê? Porque é um hidrogênio O SI é um mantra É um mantra Da vocal até mesmo Da Isis Ao inverso E é um hidrogênio O hidrogênio mais poderoso Que existe Tanto é Que quando a gente faz A prática Da magia sexual No Kundalini A gente transmuta Todo o hidrogênio Que é a energia No SI12 A gente tem um pouquinho Do poder Que é isso Ou seja Chega nas 12 leis Que é então O que vai muito além Aqui Da quinta Sexta dimensão E além E nós podemos fazer isso Começando por equilibrados Chakras Então Mantra SHAM Nota musical SI Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si SI Vamos lá SHAM Respira Absorbe Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Canta Bônio Gnóstico Aqui Nesse programa Da Rádio FM M Artes Maravilhoso Rádio Esse programa Que está dando oportunidade A gente Passar um pouco Do conhecimento Que a gente pratica Fica aí o convite Para você Assistir mais aí Nossos vídeos Entra no canal Do Youtube O Vagalume Revolução Interna No nosso site Spaco Sol Com dois L's .com Tem muitos vídeos Para você assistir lá Aulas Incríveis E lógico Entre em contato Com a gente A gente vai até você Vai administrar um curso Desse maravilhoso Um curso de iniciação Reiki Um curso A vivência Com mantras Independente do curso De iniciação de Reiki A gente pode fazer isso também Tá bom? E entre em contato Com a gente aqui E que vai dar tudo certo Com certeza Você é a luz Você é O que mais importa aqui Namastê Muito obrigado